Quer ajuda aí? Foi? Quer ajuda aí? Não precisa gesticular, eu não sou surdo. Eu ainda ouço sons graves. Falaram, né? E o que mais que te falaram? As tuas amigas, Hilda. Me ligavam, mandavam abrir o olho. Diziam que você não valia nada. Que debaixo dessa cara de santinha, você aprontava o diabo. O que você gostava era de fazer os homens de palhaço. Que traía todos os seus namorados. Assim como me traía também. Debaixo do meu nariz. E junto às alturas, trapezista Jairo. Pegaram as pastas amarelas. Pegaram o quê? As pastas amarelas? Sim, doutor. Sumiram as pastas amarelas com toda a documentação bancária. Os extratos do banco de todo o país. E também as senhas pessoais. Mas isso é grave. Sim, isso é gravíssimo, doutor. Alguém pode pegar todo o dinheiro que estava lá, transferir para uma outra conta e depois ninguém vai mesmo pagar. Eu vou comunicar agora mesmo com o meu superintendente. Enquanto isso, você corra, por favor, e mande um memorando lá para o serviço de inteligência do governo federal. Sim, senhor. Serviço de inteligência federal? Mas onde é que fica o serviço de inteligência federal? Ô, doutor Bomes. Doutor Bomes, onde é que fica o serviço de... ... ... ... ... ... ... Que eu te ensino a namorar. Não acredito que levei tanto tempo para perceber isso. Amanhã, logo cedo. Tchau, tchau.